Nesta posição, nessa gravata lateral, nós imobilizamos o movimento, sendo que este braço está exposto. Então nós podemos finalizar na seguinte maneira, formando um ônibus de 90 graus, nós colocamos este braço embaixo da perna que está mais perto do braço. Cruzamos a perna. Nesta posição, está imobilizado. Para eu finalizar, basta movimentar a parte inferior do meu ombro em uma diagonal, como se eu fosse colocado no ombro do chão. É um golpe muito perigoso, parece que o principiante tem que tomar muito cuidado. Repetindo. O que é o primeiro braço? Passei por baixo da minha perna. Estou meio para trás do outro joelho. Essa pegada na causa faz com que eu permaneça imobilizando os nossos professores. E o pequeno movimento no ombro do ombro diagonal vai ocasionar uma alavanca muito forte em nossos planos. Obrigado. E o primeiro braço está caindo um palco. E a tem que pegar isso a base. E o primeiro braço está caindo.